Música 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 E...pouas pessoal, daqui ao NETMARE Estamos em mais um vídeo, gravar este vídeo Bastante tarde, tipo tarde 4 da manhã, e porque é manos Bossas pediram insistir um poeda Mesmo, depois daquele grande feedback No vídeo de CSGO Speed E tipo das lives que vou fazendo sobre o CSGO Speed E sites de apostas, atenção apostas Falo de sites do tipo Como o CSGO Speed, sites de Jackpot, vocês têm-me pedido imenso Para eu fazer uma espécie de série A apostar, ajudar-vos a apostar Dar táticas para ganhar dinheiro E eu hoje vou fazer tipo algo Tipo normal, nada tipo A jogar-me em Jackpots, ajudar-vos A dar-vos táticas Como apostar em Jackpots Estamos a falar de sites de Jackpots Nós temos uma porcentagem de jogá-vos contra outros jogadores E um ganha Pronto, hoje conosco Temos ai o nosso amigo Ben Para nos ajudar Ólááááááááá Para nos ajudar Para perder dinheiro connosco Ele vai ganhar os potes todos Eu vou-vos explicar como é que funciona Um truco muito, muito importante Por exemplo aqui no caso de CSGO Speed eu vou-vos ensinar uma boa tática uma boa uma boa tática de fazerem ninguém mas antes de mais nada antes de mais nada se querem que eu faça isto de série falo tipo de trazer um vídeo pelo menos um vídeo garantido ou se calhar dois por semana digamos a postar em sites de jackpot não são de jackpots nada tipo daqueles tipo de coisas de jackpot mesmo e táticas e maneiras e tipo truques e tipo como se niparem essas cenas todas no próprio no site neste caso no CSGO Speed por isso se querem isso é chegarem aos 700 likes se querem táticas o título de speed vai ser táticas para não não táticas para ganhar o jackpot para ganhar tem que arranjar o título para o vídeo mas depois iria arranjar o título para o vídeo não importa para já pronto então é o seguinte a primeira coisa a fazerem é as horas que jogam vocês estiverem a jogar tipo 6, 7, 8 6 da tarde 7 da tarde 8 da noite 9 da noite 10 da noite 11 da noite se calhar vão apanhar montes de gente por isso um enorme conselho se vocês têm um inventário pequeno vamos começar como isto vai ser no fundo se for o primeiro episódio se vocês têm um inventário pequeno ok se vocês têm um inventário pequeno a primeira coisa que vocês têm que fazer ainda estão aqui a apostar não importa a primeira coisa que vocês têm que fazer se têm um inventário pequeno é o seguinte é ir com calma vocês imaginem vocês imaginem que têm 10 euros de inventário temos que ir com muita calma por isso o meu conselho é arranjarem um amigo como é que vocês arranjam um amigo vocês devem ter um monte de bolsa vocês devem ter todo não vocês arranjam um amigo arranjam um amigo vocês vão à noite arranjam amigos aquilo é maravilhoso ou ao facebook a falar a sério primeiro jogar em horas fora de horas falo tipo jogar de manhã muitos de vocês que às vezes entram às 10 da tarde hoje é aquele dia levanta-te às 8 às 10 da tarde há alguns entram tipo às 10 da manhã mano levanta-te às 8 se queres fazer algum dinheiro ou então não tens escola no outro dia à 7 de manhã ou então estás fim de semana ou até estás férias mano vai apostar tipo às 3, 4, 5 da manhã essa hora é a tua hipótese de ganhar não vais naqueles dias onde está toda a gente atento e pode ganhar não tens que ir àquelas horas que não está ninguém a apostar ou estão pouca gente como por exemplo agora às 4 da manhã está pouca gente a apostar ok mas podes ah estão poucos altos ok mas tem menos gente tem menos gente ok pronto esse é o primeiro ponto segundo arranjam um amigo ou dois amigos dois amigos eles eram perfeitos se vocês forem um grupo de 3 é perfeito e vocês perguntam-me porquê se forem 3 a jogar imaginemos que só tu apostas 1 dólar ok mas se tu apostas 1 dólar a tua amiga apostar 1 dólar e o outro teu amigo apostar 1 dólar neste caso botar cubano vamos cada um de nós apostar o mesmo valor ou pelo menos um de nós apostar mais alto mais ou menos mas lá perto acontece o seguinte cada um de vocês apostam 1 dólar imaginem que mais 5 caixos apostam 1 dólar vocês têm mais probabilidades que os 5 caixos são todos 3 juntos é quase como juntassem porcentagens e o que ganhar de vocês devolves as skins imagina mano tu ganhas e os seus amigos perdem dá-se o dólar 1 dólar a cada um dos seus amigos quer o dinheiro deles e ficas com o resto para ti comecem a fazer com os vossos amigos juntem-se vários mano nem que seja só um caixo de aposta vão tipo 5 caixos imagina que um caixo mete 10 dólares cada um de vocês mete 1 dólar tipo vocês ganharam tem um lucro logo de 5 dólares dá logo 1 dólar a cada um comecem a jogar em equipa arranjem amigos para apostar é uma tática muito boa e ajuda imenso eu faço isso com o Ben e que chitarei isso do tipo imaginem nós apostamos quem ganha o outro a pessoa que ganha devolve as armas que os outros apostaram e às vezes também dividimos o prémio entre nós acho que é uma cena é uma boa dica para vocês tipo dão-lhes mais probabilidade de apostar outra coisa muito importante e nós vamos tentar falar tipo de tudo Ben se tivés também dar alguma ideia alguma opinião sobre isto tipo alguma coisa contra snipes snipes por isso vamos começar aí posso dar aí o olha já está lá está esta é aquela altura tipo alguém meteu 22 dólares isto num jogo normal eu não ia mas pronto já que estou eu e o Ben nós temos que tentar não ser sorte por isso Ben cada um de nós vai pôr 1 dólar aqui nesta aposta ok já tem aqui preparado ok pronto então vamos pôr 1 dólar pronto eu vou pôr 2 eu vou pôr 2 dólares ok vou pôr 2 dólares pronto ok pronto vou pôr 5 dólares pôr 5 dólares vés pôr 1 dólar pronto eu vou pôr 5 dólares vocês estão a perguntar mano porquê é que vais pôr 5 dólares vocês têm que tentar mas eu estou a jogar com o Ben esta aqui é a aposta e vou fazer esta assim mas esta vamos lá pôr de parte vocês vão me perguntar porquê é que vais pôr esta aposta de parte eu vou-vos perguntar o porquê de pôr esta aposta de parte vou pôr esta aposta de parte porque esta aposta vai ser para tentar ganhar algo ok mas uma normal que eu e o Ben fazemos já ganhámos montes de potes dessa maneira eu pôr eu próprio posto no facebook vocês sejam atentos ao meu facebook pessoal eu próprio posto um montão de vezes quando tipo ganho e essas cenas e quando corre bem a aposta neste caso eu vou pôr 5 dólares vocês vão dizer Knight porque é que vais pôr 5 dólares este sócio aqui eu tenho quase a certeza que é tipo está a fazer snipe eu não estou tipo ele está a fazer snipe o que nós chamamos bait o Ben vai-te entrar? já vou entrar para aí tipo quando faltar pouco ele meteu uns tickets pronto o Ben vai entrar quando entrar pouco porque há outra tática há a tática dos tickets o que é a tática dos tickets? por exemplo neste caso o ticket passado foi o ticket de 4 mil 4 mil mas vê embaixo é um índice de percentagem é isso que interessa 34 foi tipo 35 ou seja foi à volta do médio baixo o outro foi baixo o outro foi baixo e o outro foi em médio ou seja este daqui possivelmente vai ser um ticket alto daí eu estar a esperar mas ao menos pelo fim aproveita e explica o que é os tickets porque isso está a falar toda muita gente nós sabemos o que é mas agora basicamente os tickets é por cada dólar que vocês apostam são 100 tickets ou seja o EIM apostou ali 22 dólares basicamente fez 2.200 tickets os primeiros 2.200 tickets são dele são dele exatamente os primeiros 2.200 tickets são dele 2.236 mais ou menos o que é que se quer dizer pessoal ao bocado calhou um ticket alto de 4.000 de 4.000 por isso agora é possível 4.000 ou seja por volta dos 42 foi 42 dólares e 11 42 dólares e 11 exatamente se carregar na cena para ver as infos não era aqui que eu queria ir peraí foi o perfil dele foi o perfil dele se carregar na cena para ver as infos podes ver que tinha 3.41 mais 2.84 mais 9 está por volta de 15.16 dólares ou seja 15.16 dólares para 42 a apostar ali 100 fez logo uma margem maior digamos assim vais entrar vou vou peraí pessoal no fundo esta cena dos tickets é outra tática chama-se jogar com as probabilidades é outra maneira de vocês querer verem qual é quando e qual a melhor altura para vocês entrarem no pote vocês viram que ele é um ticket baixo espero vou entrar agora ok vocês viram por exemplo neste caso eu tenho 14 15% basicamente o Ben dá os 5% a mim no fundo nós temos 20% juntos tu tens 456 tickets eu 139 139 basicamente aqui é o número dos tickets ou neste caso sendo certo está totalmente perdido não é? se eu sendo sincero há probabilidade há probabilidade 28 mas isto vai ser um ticket alto por isso ele foi o último a apostar foi o último é possível quem? lá está este entrou este entrou mesmo como se diz entrou bem se for mais de 2.500 tickets que é o que mais ou menos está ali não 2.500 não 2.900 3.000 provavelmente provavelmente esta vitória é para o Rofl eu acho que ele vai ter por aí 70 80% de percentagem de ganhar oh my fucking god estão a ver 77% de percentagem vamos ver o ticket 77% vamos ver o ticket o ticket provavelmente foi um ticket bastante alto bastante alto 70% um ticket para aí de 40.000 81 estão a ver ticket alto ticket alto exatamente ticket alto ticket alto está ali o 11.000 foi o ticket número 11.000 foi tipo mesmo quase ali no fim 81% 81.49 pronto ok agora vamos fazer aquilo que nós provavelmente vai ser aqui outro tipo alto em princípio vai ser o tablo eu acredito que seja agora um baixo por isso eu vou tentar ser o primeiro agora atenção vocês têm que tentar perceber a lógica a lógica nós já falámos entre nós já sabemos mais ou menos aqui esta arma eu uso não vou meter esta arma nós já sabemos mais ou menos tipo as coisas e eu falar tipo já temos a noção por exemplo agora eu tenho que tentar entrar primeiro o Ben está na opinião do Ben vai ser um ticket alto na minha opinião é um ticket baixo agora foram dois altos seguidos a minha opinião não foi um médio foi um médio e um alto na minha opinião agora vem um baixo por isso eu vou tentar ser o primeiro a apostar o primeiro a apostar também se não sabem o primeiro a apostar tem que ter uma porcentagem extra de ganhos como aqui be the first one and get the first ticket o primeiro a apostar tem uma uma mínima porcentagem extra mas essa mínima pode fazer a diferença acho que é uns tickets quaisquer são uns tickets extras basicamente tilt mod incoming o que é? tilt mod incoming ele está a dizer que basicamente está a ir à falência não sei como é que ele está a ir à falência eu vou tentar ser o primeiro a entrar meti um dólar agora agora sim é isto que eu estou a falar esqueçam o pote passado é isto agora que eu estou a tentar mostrar eu e o Ben já passámos aqui noites horas e eu posso vos mostrar os meus status até jogarmos um contra o outro para brincar até posso vos mostrar os meus status eu neste momento tenho esses status já apostei já apostei 1300 dólares já perdi 1150 e estou a lucrar neste momento 163 estou com lucro de 163 aulas pá se cá muitos vão vocês vão dizer ih é uma merda para mim é bem bom pois para mim é bem bom eu também estou a ser para perder potes contra ti eu também estou a ser para perder potes contra mim mas assim não há nos avantagem é que nós ao jogarmos os dois damos sempre mais probabilidade a nós claro que pronto apareceu este sócio agora aqui com que meteu guito para caralho mas se este gajo não tivesse entrado teria sido um pote digamos como ele chama provavelmente se calhar teria sido eu já ou eu um de nós se calhar teria ganho basicamente vai não é de entrar vê se entras agora aí estás a contar pode ninguém entrar mas se meteres um dólar se meteres um dólar pode ser que que tipo o pessoal continue com um dólar por isso tenta entrar aí mas no fundo pessoal as táticas tipo claro que é preciso vocês também estudarem isto e jogam com probabilidade mas isto os tíquetes é uma ideia é uma ideia é uma probabilidade no fundo eu fiquei com o tíquetestra neste caso tenho um tíquetestra a primeira aposta é sempre a melhor beneficiada na minha opinião se vocês foram os primeiros a apostar isso é mais ou menos 50-50 agora um conselho que eu vos dou pois para os snipes que eu acho que vamos fazer um snipe daqui a um bocado vamos ver se sai quem do a snipe mas primeiro para começar tipo vocês sejam os primeiros deem tipo um bait posso deixar online e metem tipo 5 dólares o Ben está comigo ok não se esqueçam o Ben está sempre comigo aí está aí está por exemplo neste caso neste caso se algum de nós ganhar é o Orte estão a perceber se o Ben ganhar ou eu ganhar é só dar as cenas ao outro percebem é só dar as cenas ao outro e o problema no fundo quem ganhar ganha 1 dólar está tudo basicamente ele tem que me dar uma P250 porque é tipo 1 dólar eu tenho que lhe dar a Glock e depois fica tipo com as caixas lixo nós ficámos sempre com lixo já no fundo aí está dava-lhe tipo aqui a P250 e aí só P250 basicamente que é o dólar para apostar na próxima porque nós damos 1 dólar mas às vezes não temos 1 dólar e 10 1 dólar e 20 não importa porque neste caso se o Ben ganhar ele dá uma Glock então eu penso que isto vai ser alto mas se for médio ganhou pronto lá está vamos ver o Ben na opinião do Ben ele diz que é alto na minha opinião é um baixo eu só contei menos probabilidade é possível que mais alguém entre mas são estes potes que vocês têm que jogar são potes tipo no máximo dos máximos um pote 10 dólares vocês dizem Knight mas são potes se calhar de merda mano há pessoas com inventários de 1, 2, 3 e aos poucos assim que conseguem construir um inventário não é chegar aqui e esparrar estão a perceber meter tipo já é boé das chubes e boé da gente que aposta à toa mano não façam isso não chegam aqui à toa e me botam tipo uma faca do nada por favor não façam isso por acaso o último que fez isso teve sorte sim o último que eu ia fazer isso teve sorte mas vocês podem atrasar em fazê-lo vocês tipo apostem com calma será que vai entrar alguém isso é muito importante mesmo vai ser um um ticket olha lá está por exemplo é assim e depois mais e chama-se isto é tipo entre aspas se for baixo se for um baixo é meu alto bem quase certeza se for alto se for alto é do do Cizer é do Cizer o Cizer tem metade dos tickets neste caso eu e o Ben juntos ocupámos temos 21 quase uma coisa basicamente estamos 2 estamos 3 em jogo basicamente se nós juntámos os 2 estamos 3 em jogo e vamos ver então como é que a sorte nos vai correr aqui era giro era giro quando nós ganhassem e está vira mano fácil easy o que é que o Ben agora vai fazer vai-me devolver a Glock e ficou a lucrar está gravado está gravado não me lembro podem ver o ticket foi 19% o 19% o ticket é baixo o ticket é baixo eu disse ele tinha 9% ou seja eu tinha mais 12 aquilo acabava por volta dos 22 por uma margem de 3% eu ganhei ganhou por uma margem de 3% exatamente pronto aí está o Ben ganhou agora vai-me devolver a Glock não Ben vai-me dar a Glock deixa-te merdas vai-me dar a Glock e foi assim isto é fácil estão a perceber como fazer digamos mais ou menos 11 dólares porque eu tenho no fundo o Ben ficou aqui a ganhar uma fucking Dragon e mais aqui uma arma e mais cenas eu não posso pôr speed devido à minha parceria e por isso perco mais por isso é que a gente às vezes eu aposto menos e ele aposta mais alto eu tenho mano se vocês usarem CSGO Speed no nome quando ganham recebem de 1 a 3% o que é que isto quer dizer quer dizer que tipo vocês quando toda a gente sabe disto o site não já 100% do prémio sabes tipo 95 pronto eu recebo tipo 98 para aí eu recebo para aí 98 percebe eu recebo mais tipo 3% recebo no fundo eles só me tiram 1 a 3% o normal tira 5 mais ou menos 5% eu só me tiro tipo 1 a 2 fico a ganhar é uma glock start track é uma glock start track sim uma pus uma era só para confirmar pronto então agora manos vamos passar tentar ao snipe mandei que é isto que eu falo ok ou seja isto agora foi baixo agora voto no médio eu agora voto no médio também entramos já os dois mais ou menos entramos já os dois olha então está tipo manos agora é o snipe ok agora vamos preparar um snipe com calma o pessoal perguntou o que é snipe snipe é vocês metem armas baixas e nos últimos aceita já nos últimos 20 segundos ponham uma fucking weapon ok para que para dele eu vou pôr aqui mais ou menos 3 dólares visto que ele pôs é tão mesmo que a pica que vai ser ali média eu pôr-me vai ser média por isso eu vou pôr 3 dólares depois acabo a acrescentar mais 10 em cima debate por isso pessoal esta aqui vai ser uma perigosa uma arriscada uma arriscada exatamente esta vai ser uma arriscada esta aqui a glock novamente eu vou já entrar agora ok eu vou também tentar entrar agora estou aqui a tentar oh oh pode desistar a sleight mas logo alguém já meteu oh oh ok ben entrou ok ben entrou eu vou aqui vamos tentar fazer o bait que é isto que nós chamamos o bait que é começamos a meter um pod e agora isto tem é despeixar isto tem é danada a perna mano isto às vezes mora um bocado come on come on está bem lento isto está bem oh my god oh my god estou parado não me aceitou não me está a aceitar o bot não está a aceitar pois mas eu tenho que preparar o bot para o snipe estou aqui a ouvir Dimitri Vegas oh sim ben estou aqui a ouvir Dimitri Vegas é brutal erro não aceitou o bot oh my god eu estou desse bot não vais conseguir easy easy dois dólares não é easy nada easy nada ok vamos lá easy dois dólares estamos a tentar apostar mas está parado o bot está a demorar muito tempo come on bot acho que o meu trade link pifou assim amei oh graças às vezes as coisas acontecem eu estava aqui a apostar na boia não dá tipo trade link com o gesso ei mano nem vida não please please don't do this não dá não dá não dá não dá a apanhar o trade link oh my god então não dá não está a apanhar não está a apanhar não gosta não gosta de trade link não gostas de apanhar o Steam deve estar com problemas não vamos entrar neste pot vamos dar aqui um refresh não vou entrar neste pot vê lá se o bot não está cheio às vezes pode acontecer não consigo ver se o bot está cheio vou dar aqui refresh vou dar aqui refresh pronto eu vou preparar um pot a seguir vejo uma ganha aqui vai ser um pot vai ser o ban vai ser o ban contra o sócio pode ser que ban ganhe aqui o dobro eu ia tentar eu acho que alguém vai entrar nos últimos 10 segundos olha o que eu digo não faz mal vai ser ali médio se eles entrarem assim com 2 ou 3 dólares uma pessoa ganha pessoal eu nunca se esqueço um conselho é ir com calma vocês nunca apostem tipo assim para sempre a parva corre mal confia aí está olha alguém a estragar já o pote eu ia entrar eu ia meter eu ia meter depois ali 20 dólares para aí mano sabes que isso é olha aceitou-me agora oh god aceitou-me agora eu vou entrar no próximo pote mas vou ser já o primeiro por isso cai-lhe o ticket ban boa sorte mano obrigado vai ser no meio mas ele tem bad tickets se for mais de 500 está perdido ele tem 78% agora aceitou-me olha mandou-me ter as propostas seguidas isto é o rim os gays mandou-me ter as propostas seguidas isto vai ser por volta dos 60% será que vem ganho? não há que ver tentaste não era muito vai ser por volta dos 60% ali o índice para sentar só aceitar aqui no e-mail pronto pessoal vamos lá preparar o nosso bait agora e preparar o nosso snipe ou snipe também há pessoas que dizem snipe para o troll mas não importa pronto ok olha 27% até foi bastante baixo ou seja agora é que deve ser um médio agora é capaz de abrir o médio oi já vou ser primeiro a entrar foda-se gente nice and metal já entra pronto pontos não importa eu já entrei mas vou preparar um snipezinho o que é um snipezinho? é dar baita ao pessoal para entrar bem não esqueças de entrar também dar baita ao pessoal para entrar para entrar mais ou menos também pera aí dar para o pessoal entrar e o pessoal entrando nós snipamos as armas isto é arriscado fazer estou a ser muito sincero mas claro com amigos é muito mais fácil por isso eu vou arriscar aqui não quero também meter a minha maior arma do mundo tem aqui uma aloe eu vou meter aqui esta aloe não não vou meter esta aloe mano estou aqui a pensar o que é que vou pôr ok vou pôr esta aloe mas a Gionete que anda a inventário já mano eu também já ganhei muita merda aqui muita merda mesmo só não queria apostar agora isto porque estou a mesma vez que alguém depois vai apostar por cima e vai ser médio alto 8 vou pôr sei lá que mais espalha 10 pronto bem tenho 10 dólares pronto 10 dólares pronto pessoal 10 dólares pronto para quê? para fazer o bait o bait é agora alguém entra queres que eu ponha já? pá podes tentar pronto já vou deixar agora aqui no email porque eu tenho sempre para aceitar no email que é para não me lembrar disso não estava a perder muito tempo pronto está pronto no email mas pronto já ganhei uma traga já ganhaste já ganhaste ok oh 14 dólares ok então pronto ainda bem que eu pus que é para eu agora entrar muito calmo pessoal esta aqui se eu ganho vai ser épico digo-vos mesmo se ganho vai ser épico ok são 14 dólares mano como é que agora agora vai entrar a gente eu vou entrar na mesma se alguém entra ou não entra pode já estar aqui pronto são mais 10 dólares vai ser médio alto 10 dólares eu equivale-me com ele equivale-me basicamente vamos ficar os dois com 13, 14 vamos ficar com percentagens muito próximas se eu não te comércio eu pôs ali 2 dólares está bem não queres meter mais 5? não consigo estou mais 5 quero que a traga não dá bocado pois é tu ganhaste só a traga então vamos ficar com isso e depois só tenho mais a pit vai para qual a 1 dólar também tu ganhaste a traga aqui quanto é que ela vale a traga não é bom 6 dólares 6 6 dólares já não foi mal principalmente vamos tentar snipar aqui não é snipers não é snipers o gajo não tem quase nada ele no inventário está a prestar mesmo tudo é? ele está a ir tilt modder quando eu estava a dizer ele está aí tudo não tem mais nada não tem mais nada de jeito nós aqui se calhar às vezes a melhor possibilidade aqui era tipo estar quieto se puseres 20 dólares epá mas o outro anda aí a coca o ROF pois está o outro gajo anda aí o ROF se não é essa senão isto estava a ganhar o ROF ao bocado meteu 20 dólares é isto que eu gosto vocês têm que ter muita cabeça é ter calma é lá o bocado pôs 100 também pois é lá o bocado aqui pôs 100 também é isto que vocês têm que ter calma mas se tu piseres se calhar a gente ainda ganha eu estou comendo um café que isto vai ser tipo um médio mas não muito alto pois ele foi o último vou aceitar agora come on come on come on entra 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 pessoal vamos rezar ele tem ou tem boas merdas ok acho que entra uma porcentagem muito próxima espero que não entre ROF ROF se não vai dar merda vai dar merda temos aqui aqui uns stickers boé valiosos aí entrou aí está ele a entrar mas eu confio que a gente não consegue ganhar isto eu confio mas se for médio também é para o emap mano o gajo entrou aqui com um fucking ar mas olhem aí se for médio baixo isto foi um fail isto foi um fail ok provavelmente isto foi um fail isto meteu aqui 26 paus mano what the fuck bro vamos rezar isto vai ser também o ultimo pá aqui foi um fail este roce estava ele não está aqui a coca você também tem que ter tem que ter no som ele estava aqui a coca não estava aqui tipo a ver as merdas ai passou a minha cara muita vez ai esquece isso minha cara já passou muito olha a minha olha 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 já está já está está mano limpeza esparei 82 paus easy foi para aí 18% easy 10 taus pega lá 17% 26% 17% oh que que era espetáculo givebacks não 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 senor não podes começar a dividir isso posso dar mais merda pode dar uma capa redline também acho bom então eu sou um gajo bacana não é para isto isto é inventário mas agora fazemos só mais um dolar ou assim não 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 queres não já está já está a noite ganha já está a noite ganha podem ver que eu venho aqui a última aposta fantástica mas fiquei feliz e não ia estar aos berros agora porque é tarde mas lá está tipo teve 81% teve 19 pronto eu estou uma redline isso é um gajo porreiro 19 27% 26 por isso agora quase certeza vai ser tipo à volta dos 50 60 eu se calhar ainda vou esperar que alguém aposta só para estar aqui mas foi bom mas foi bom mas foi bom ganhei uma traiga olha ganhamos aqui ganhamos aqui uma boa aposta olhem aí limpei o 50 paus com 17% como vocês podem ver com 13 a limpeza que eu dei aqui que demos no fundo é trabalho de equipa pronto eu sou um gajo porreiro dou aqui umas coisitas deixa eu ver aqui ban 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 manda aqui trade ban é mesmo fudido pedi mesmo merdas e mesmo são gajos são gajos bons o que é que tu pediste isso está a gravar não mas está a gravar é uma porcaria pronto eu sou um gajo porreiro eu sou um gajo porreiro mas a famosa era tua assim ela doou tipo armas a mim para apostar com ele para ajudar para ajudar pronto eu não tinha assim muito inventário são gajos porreiro não por isso basicamente ganhei a traiga e a capa redline na pala dele como são gajos porreiro manos foda-se pega lá são gajos porreiro obrigado sempre no meu coração pega lá merdas manos e nós fazemos tipo sempre isto tipo vamos sempre lá umas merdinhas o Ben não tinha nada ganhamos aqui eu estou contente pega lá Ben dei-te para aí 15 dólares acho e tal se o Macaba por isso olha não chores dei-te 15 dólares 15 dólares obrigado acho que dei-te dei-te para aí 15 dólares dei-te para aí 15 dólares mais ou menos pronto pessoal e é isto mais um VTSS que eu se pedi aqui a apostar de madrugada de madrugada que acabou espetacularmente bem eu consegui a traiga a gente pelo que fez 4 ou 5 apostas ganhámos reparem nós começámos aqui acho eu não foi aqui não exato não deixa eu ver não foi antes do Hoff acho eu não foi antes foi no do Hoff foi no do Hoff nós começámos no do Hoff aqui perdemos perdi aqui 4 dólares e o Ben perdeu 1 aqui o Ben ganhou 13 basicamente aqui o Ben perdeu 3 e aqui eu ganhei eu perdi 2 não não 2 que eu até daí o meu montão e o Ben não tinha nada mas pronto tivemos aqui mais um vídeo aumentámos os nossos stats não sei se vocês lembram como estava bocado agora está mais 229 já estamos a aumentar a nossa fasquia dos stats e estamos a subir aqui no CSGO Speed pessoal se quiserem mais isto vídeos apostas explicar-vos táticas a ajudar-vos a apostar vocês têm que ir com calma este é o último para caso correu muito bem podia ter corrido mal muito sinceramente não façam o que eu fiz aqui no fim podia ter corrido mal também o Hoff meteu no último segundo como é que eu estou a ver o que eu quero escrever eu vou mandar o meu computador pela janela épico pessoal passem no canal do Ben está aí na descrição Ben espete-te aí fiquem bem espero que tenham gostado estas vitórias e sigam a cena dos tickets porque é muito importante se vocês estudarem bem isso vocês conseguem ir a qualquer site quase de jackpot site jackpot muito é isso manos não se esqueçam 700 likes aí para eu trazer mais vídeos disto e ajudar-vos a fazer as vossas apostas espero que vocês tenham gostado vejo-vos no próximo vídeo abração a todos fui